Faça os cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Vai lá no 880bet. Vai. Vai lá. A galera tá indo bem no 880bet. Tá indo muito bem porque olha, vai até agora a final da liberta. Não sou especialista em odds e essas coisas, mas eu dou de cachorro. Sim. Vou falar de novo. Pega lá. Faz seu cadastro aí. Tem o bolso de 100%. Sim. De 25 até 200 reais. A gente já falou isso várias vezes. Boleto de liberação automática. Beleza? Mas vai lá. Pega e faz uma acumuladinha. Que que é isso? Pega jogo que você sabe que vai ser barbada. Tipo, Liverpool versus Southampton. Liverpool vai passar o carro. Você sabe que o Liverpool ainda não perdeu na Premier. Pois é. Vai passar o carro. Pega lá. Juventus e Sassuolo. Vai passar o carro. O próprio City na Premier. Pois é. City versus Wolverhampton. É. Mas enfim. Vai passar o carro. É o City. E aí você faz uma acumulada nessas três partidas. Por exemplo. É só um exemplo. E pode dar muito bom pra você. Isso. Você tem que ter a confiança naqueles áreas. Porque, né? Todo mundo vai palpitar. Não é risco. É risco. Exatamente. Mas clica aí e eu garanto que você vai curtir. É a plataforma bem sensorial. Tem NBA. Tem NFL. Tem tudo, cara. Esporte que você gostar e você acompanhar. Você pode ir lá e dar seus chutes. E dá pra fazer vários tipos de combinadas em vários esportes. Tá bom? Tamo junto e valeu. E agora... O que que é? Meu Barça. O meu Barça? Sim. O que que está acontecendo no meu Barça? Há muitos anos. Há muito tempo já. Desde a contratação do Soares. Ninguém conseguiu substituir a altura de quando ele estava fora. Entendeu? O que chegou mais perto desse status foi o Paco Alcácer. Mas não teve nem um pouco de paciência com ele lá. Nossa. Mas bem longe, hein? Não tiveram paciência com o Paco Alcácer no Barcelona. Foi pro Borussia Dortmund. Tá bem. Vem pra caramba. Metendo em gole lá. Coisa que o Vinícius Jorn também não faz. Metendo em gole. Não faz. Mas enfim. O Barça está atrás de dois caras no momento para ser um possível substituto para a possível saída do Soares. Por quê? O Soares já vai fazer 34 anos. Ele não é mais criança. Não. Já está com uma certa idade. Um dos caras daqui é uma criança. Pois é. Mas segura. Segura a audiência. Segura a audiência. O primeiro nome deles é o Haaland. O Ellen Haaland. Esse moleque está parecendo que é um fenômeno. 19 anos. Acho que ele só tem 6 ou 7 gols na Champions. Mais de 6. Está jogando muito. O cara é muito bom. Mas ele joga no Red Bull Salzburg. E o Barcelona não quer assim. Ele tem interesse no Haaland. Mas acha que se o Red Bull Salzburg pedir mais de, sei lá, 80 milhões de anos no Haaland. E com certeza vai pedir. É. Acha que não vale a pena pagar porque o Haaland não tem experiência internacional suficiente para jogar numa La Liga. Pô, mas o cara está mandando bem na Champions League. É. E contra time grande. Pois é. Não é qualquer coisa. Ele tem gol no Liverpool. Eu sei que o campeonato austríaco deve ser de um nível bem mais baixo na Europa e tal. Mas se você desconsiderar tudo que ele está fazendo na Champions League, só para falar que ele não tem experiência, para quê? Para jogar na La Liga? É lógico. Ele tem que desalorizar para querer pagar neta. É lógico. É uma estratégia. É normal de mercado. Sim. Né? E o Haaland, assim, a gente já fez um vídeo sobre ele. Só quando ele fez o hat-trick. Antes de ele fazer o seis, né? Ele tinha feito só o hat-trick. Apenas. Ele já é apontado como tipo um, não o Mbappé, mas tipo um novo Mbappé com status. Porque tipo, o Mbappé foi muito jovem também e conseguiu se consolidar jovem. Então falando que o Haaland vai ser esse cara também. E ele pode ser mesmo. Pode. Ele foi o cara que fez nove gols no Mundial Sub-20, no mesmo jogo. É, pelo que ele está demonstrando, ele é muito promissor, cara. Ele tem muita qualidade. É o cara de área, olha... E é um batatão, vai. Ele tem a cara de batata mesmo. Sim, então. Vai, olha aí. Branquelão. Olha aí, ó. Pingalão. Batata, batata... Batata com batata lá, rapaz. Batata júnior com batata Messi. Então. Pode dar muito certo. Pode dar muito certo, né? O outro cara que o Barcelona está muito interessado, e esse aqui é muito mais, é o Lautaro Martínez. É bom também. Camisa 10 da Inter de Milão. Já é, provavelmente, o principal jogador do clube hoje. Ele deixou o Icardi pra lá. A Inter já meio que cagou pro Icardi, porque não precisamos de Icardi, temos o Lautaro. E o Lautaro Martínez também é muito novo. Ele tem 22 anos. Ele está há dois anos na Inter. Agora ele já é titular absoluto, o principal jogador da Nenha. Ele deu um pouquinho pra engatilhar, né? Mas depois que engrenou. E, inclusive, a Inter de Milão e o Barcelona estão no mesmo grupo da Champions League. No primeiro jogo no Camp Nou, a Inter perdeu de 2x1 pro Barcelona. Mas o gol da Inter de Milão foi marcado pelo Lautaro Martínez. E o desempenho dele naquele jogo chamou muita atenção do Eric Abidal, que trabalha no Barcelona. Que é ele que é ido, né? O Abidal, que... Vou fazer a história dele ainda aqui. 22, né? Do Daniel Alves. E a Inter já fala em pedir 200 milhões de euros no passe do Lautaro Martínez pra quem quiser tirá-lo. Porque ele tá quase renovando o contrato dele. Caso ele não renove, esse valor cairia para apenas 110 milhões de euros. Que é mais plausível, né? É, então. Pode ser. Pode ser. Nunca se sabe. Que o Lautaro dê uma forçadinha pra falar, pô, eu quero ir pro Barcelona. Ele pode fazer uma bandeira lá. Sim. Argentina, Ticharo e Inter. Nessa mesma hora. Pois é. Então, mas eu não acredito que ele vá fazer a mesma coisa que o Icardi fez. E a favor do Lautaro tem o Leandrinho Messi ali, né? Porque os dois jogaram junto no ar. A gente jogaram agora juntos. Jogaram na seleção juntos. Jogaram aí. E o Messi vai falar, ó, esse cara aí... Pode ser. Pode ser que eu ponha o carimbo Messi aí de qualidade. Pois é, então seria um cara que ajudaria muito. Mas isso, ir atrás desses jogadores pode prejudicar ainda mais uma possível volta do menino Neymar. Porque vai precisar, né? Para de chamar o Neymar de menino. Não, vou chamar. Pode atrapalhar uma volta do menino. Eu vou chamar de menino. E eu já acho, assim, opinião só. Eu já acho que nem precisa voltar mais. Eu acho que agora... Neymar, vai pra outro time aí, pro Santo Guiado. Vai pro Corinthians pra ganhar o... Vai pro Timão. Vai pro Timão. Isso. Nossa, nada a ver com nada. Inclusive, pode tossir, Eduardo, que esses dias tava lá. O Neymar no Flamengo prejudicaria o time do Flamengo? Meu Deus. Os caras tão... Olha. Acompanhe em tempo real onde está o avião do Flamengo. Olha, ele está... Esperar que o Capicô almoçou hoje, Jesus. Ô, transmitiu o voo. Não, peraí. Esse vídeo deve estar saindo na manhã do dia do jogo. A gente está no Peru agora. Estamos no Peru pra ver meu mingau. Estamos no Peru pra ver meu mingau. Sim. Pode ser que seja campeão? Claro que vai. Nós... Pé quente. Nem Deus tira esse título do Flamengo. Então fala aí. Nem Deus. Nem fala aí. Mas enfim. Pode anotar. Estamos no Peru nesse momento, esse vídeo. Vai ter pós-jogo, independente dos resultados, tá? A gente não sabe. Eu acho... Acho que o Flamengo vai ser campeão. Mas é só achismo. E como eu falei no vídeo falando isso... Eu falei que o River era favorito. E é favorito. Por mais que eu acho que o Flamengo vai ganhar, o River é favorito. Pelo histórico recente, o River ganhou duas Libertadores nos últimos quatro anos. Então, ganhou uma Sul-Americana também. Então, é um time cascudo, com um técnico muito bom. Então, vamos com calma, tá bom? Mas eu quero saber a sua opinião sobre Lautaro Martínez, Ellen Haaland. Quem que você acha mais interessante para ser o futuro centroavante do Barcelona no lugar de... Tá precisando de favor, né? E o Neymar já era. É, eu acho que o Neymar não pode, mas não. Vai ficar lá, Dembélé. A não ser que tenha a troca, Dembélé, Neymar pode acontecer. Vai pro Brechão. Vai pro Brechão. Ele e balota. Ó, Neymar e balota no Brechão. Olha lá. Ah, o Guardiola já jogou lá? Já. O Raje já jogou lá? O Bajo? O Bajo é criança. O Piro? Sim, todo mundo. O Di Biagio? Que é... O Piro não é a cidade dele, não é? É a cidade dele. O Balotene também. O papai ficou muito rico lá. Pois é. Comenta aí, queira saber a sua opinião. Faz o cocô, curte, compartilha aí. Põe a gente pra caramba. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vamos, meu mingau! Vamos ser campeão! Tchau, tchau. A gente é muito pé quente, velho. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri